Vem de ó Deus em meu ansio, socorre-me sem glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia. Senhora gloriosa, bem mais que o sol brilhais, o Deus que vos criou ao Seu armamentais, o que Eva destruiu, o Filho recriais, do céu abris a porta e os tristes abrigais, da luz brilhante porta, sois forte, curto Rei, da Virgem veio a vida, emidos bem dizei, ao Pai e ao Espírito, podelo por vitória, e ao Filho que gerastes e vos vestiu de glória. Anunciamos de manhã vossa bondade, e o vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor, e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciamos de manhã, e o vosso amor fiel a noite inteira. Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, são vossos pensamentos, só o homem insensato não entende, só o estudo não percebe nada disso. Mesmo que os ímpios floresçam como a erva, ou prosperem igualmente os malfeitores, são destinados a perder-se para sempre, vós, porém, sois o excelso eternamente. Eis que os vossos inimigos, ó Senhor, eis que os vossos inimigos vão perder-se, e os malfeitores serão todos dispersados. Faz-me destes toda a força de um touro, e sobre mim um olho puro derramastes. Triunfante, posso olhar meus inimigos, vitorioso escuto a voz de seus gemidos. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa dos senhores estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de ceiva e de folhas verdejantes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Anunciamos de manhã vossa bondade, e o vosso amor fiel a noite inteira. Vinde todos, e dai glória ao nosso Deus. Se Deus Pai, aos céus, vinde de escutai ou vou falar Ouça em terra as palavras de meus lábios Minha doutrina se derrame como chuva, minha palavra se espalhe como orvalho. Como torrentes que transbordam sobre a relva e aguaceiros a cair por sobre as plantas. O nome do Senhor vou invocar, vinde todos e dai glória ao nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, seus caminhos todos eles são justiça. É Ele o Deus fiel sem falsidade, o Deus justo sempre reto em seu agir. Os filhos seus degenerados ofenderam esta raça corrompida e depravada. É assim que agradeceis ao Senhor Deus, povo louco, povo estulto e insensato. Não é Ele o teu Pai que te gerou, o Criador que te formou e te sustenta. Pergunta e teu Pai te contará, interroga e teus avós te ensinarão. Quanto altíssimo os povos dividiu, e pela terra espalhou os filhos de Jordão. As fronteiras das nações Ele marcou, de acordo com o número de seus filhos. Mas a parte do Senhor foi o seu povo, e Jacó foi a porção de sua herança. Foi num deserto que o Senhor achou o seu povo, num lugar de solidão desoladora. Cercou-o de cuidados e carinhos, e o guardou como a pupila de seus olhos. Como águias voar santo sobre o pinho, incitam seus filhotes a voar. Ele estendeu as suas asas e o tomou, e levou o carregado sobre elas. O Senhor, somente Ele foi seu guia, e jamais um outro Deus com Ele estava. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde todos E dai glória ao nosso Deus Ó Senhor nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo Ó Senhor nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo O perfeito louvor vos é dado Pelos lábios dos mais pequeninos De criança que a mãe amamenta Eis a força que opondes aos maus Reduzindo o inimigo ao silêncio Contemplando estes céus que plasmastes E formastes com o dedo de artista Vendo a lua e a estrelas brilhantes Perguntamos sim o que é o homem Para dele assim vos lembrardes Que o tratades com tanto carinho Pouco abaixo de Deus o fizestes Coroando de glória e esplendor Vós lhe destes poder sobre tudo Vossas obras ao pés lhe pusestes Vossas obras ao pés lhe pusestes Vem ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amém Ó Senhor nosso Deus como é grande Vosso nome por todo o universo Exulto de alegria no Senhor E minha alma regozija-se em meu Deus Ele me vestiu com as vestes da salvação Envolveu-me com o manto da justiça Qual noiva com suas joias O Senhor a escolheu Entre todas preferidas O Senhor a fez morar em sua santa habitação Entre todas preferidas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor a escolheu Entre todas preferidas Maria alegre, Tio cheia de graça O Senhor é contigo És bendita entre todas as mulheres da terra Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de David, seu servidor Quando falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos quantos nos rodeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais E recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nos servimos A Ele nos servimos sem temor A santidade e a justiça de antidei Enquanto perdurar em nossos dias Serás coberta do Altíssimo Amelino Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhã e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo Anunciando ao seu povo a salvação A cura da morte são sentados E para dirigir os nossos passos E a luz do caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Maria alegre, Tio cheia de graça O Senhor é contigo És bendita entre todas as mulheres da terra Celebremos nosso Salvador Que se dignou nascer da Virgem Maria E peçamos Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Salvador do mundo Que pelos méritos da redenção Preservastes a Vossa Mãe De toda mancha de pecado Livrai-nos também de todo o pecado Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Redentor nosso Que fizestes da Imaculada Virgem Maria O tabernáculo puríssimo da Vossa presença E o Sacrário do Espírito Santo Fazer de nós Templos vivos do Vosso Espírito Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Palavra eterna Que ensinastes Vossa Mãe A escolher a melhor parte Ajudai-nos a imitá-la Buscando o alimento da vida eterna Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Rei dos Reis Que quisestes ter Vossa Mãe convosco no céu Em corpo e alma Fazei que aspiremos sempre aos bens do alto Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Senhor do céu e da terra Que colocastes Maria Como Rainha a Vossa Direita Dá-nos a alegria De participar um dia com ela Da mesma glória Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós E agora digamos juntos a oração Que o Cristo Senhor nos ensinou A Vossa Mãe interceda por nós A Vossa Mãe interceda por nós Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Senado, até a Vossa Mãe interceda por nós Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Ig Lamba redes em 3 ouratina Ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa fraqueza e concedei-nos ressurgir dos nossos pecados pela intercessão da Mãe de Jesus Cristo, cuja memória hoje celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ride em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a mulher por excelência, A quem é primitiva, serpente e teme, Porque Tu és a Mãe do nosso Redentor, Jesus Cristo, Aquele que esmaga a cabeça da serpente, Defende-nos das ciladas do demônio.